E aí pessoal, é isso aí, sou o Palma e bem-vindos ao meu canal. Pois é. Vamos dar uma melhoradinha, né? Algumas ferramentas minhas aqui. Mitrio, mitrio, esses dois já estão em mitrio, ótimo. Enxado. Hum, cadê as outras ferramentas? Foi sim. Ih, tem que olhar a parede de pescar também. Então... Dá um mitrio aqui. Quanto de mono, hein? Tá. Vai dar, vai dar, vai dar. Deixa eu ver se tem carta ou não há carta. Não. Melhorar como tem que melhorar, né? Por vez... Ai. Tem que tentar melhorar primeiro a minha vontade de pescar. Fechar nas quintas. Se eu crer hoje... Peraí, será que ele ia falar a mesma coisa? Quando você nega aqui o negócio? Peraí. Ferramenta... Sua, vila, desmuda... Perna, perna, perna... Pela, merda... Mão, cara, perna... Pela, merda... Uma mulher de verdade não muda de ideia. Cinco mil, sim. Tá. Agora eu tenho que sair. Já dois dias eu pego. O que é que tem dos bichos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Farinha. Farinha eu tenho bastante ainda. Tem que esperar até... Próximo estação. Que é quando... Vai nascer o filhote aqui. Ou a filhota, né? Dependendo da... Colocação. Bem, vamos... Já que vamos ter que esperar. Antes eu vou... Pescar. Pra vocês eu vou cortar aqui e volto quando eu tiver pronta a ferramenta lá. Acho que chegou já o dia. Não sei. Ah... Arrumar aqui primeiro. Doctor. Um... Por que? Tipo, doctor... Um... Cuidado dos bichos. Eu quero pensar que ainda vou ter que... Descer as mina. O outro eu tô descendo, mina, né? Deixa eu dar dois pra cá. Não. Tá. Um pra mim. Agora as galinhotas. Peguei o meu já, né? Caramba. Pedrona que tá ali. Cuidado. Deixa eu olhar a quantidade de comida que eu tenho. É, dá, dá, dá. Vou pegar o leite. Vou pegar o leite. E dessas galinhas. Tá só com duas. Mel. Leite. Gordê. Ovo D. Ovo do céu que é lá. Já mesmo vai fazer falta. Não há cartas. Vou ficar realizando nesse e no outro. Porque, né? Pelo menos aqui... Vocês vão ficar alendo só mina. Toda semana. Dá um corte aqui. Volta às dez. Bem, passei um pouquinho, né? Mas... Tudo certo. Vai levar o agora. Beleza. Eu tenho que... Trazer mais uma ferramenta pra arrumar, né? Pega mais uma aqui. Mas não vou mudar pro mitrio não Vou pegar o que? Foice Vou pegar foice Não vou jogar no mitrio Foice no nível prata vai O mitrio eu vou deixar por último O carro esqueceu mais dois dias Enquanto isso eu tenho que tentar Melhorar A lavada de pescar Então na segunda quarta-feira Então pode a gente volta Caramba, apertei mó o louco aqui Acho que deve ter uma Colgadinha aqui no negócio Então é mais um Deixa eu ver Antes que a gente trancar as portas Você colheceu os animais Ferro Será que vai dar? Os bichos estão aqui Três Quatro Aí quem já vendei nem vende É um ovo, caramba Agora por causa da tempestade Vou perder uma Vou perder produção Acontece 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 Falou Cuidado Baquinha Deixar Deixar Pelo menos alguma coisa Para eu vender Tentar recuperar Pelo menos um pouco Do estrago Do prejuízo Que eu vou ter Vamos ver O que eu posso vender Não sei Posso vender Esses peixes Mas vamos dar uma olhada Na cidade Recomanda a situação Puri andando Minha mãe cuida Minha mãe cuida Minha mãe cuida Minha irmã Minha mãe Minha mãe Mesmo Vou precisar fazer algo... Tá, aqui ó o Bricchioris 11. Caramba, eu tenho que esperar até na 10. Enquanto isso, deixa eu montar minha situação aqui. Tá. É, acho que... Eu olhei um pouquinho. Ah, nessa guarda-zola do caramba. Vou entrar, vou entrar. Beleza. Eu tenho que esperar até 11 horas. Vamos olhar daqui. Só de graças pra pular essa cerca. Cartas. Rich Farm. Rich... Populi Rich? Ou Rich... 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 Poderia me ajudar? Queria vender umas galinhaces aqui. Vou vender espetinho. Vou vender espetinho. E acho que eles já estavam por hoje, né? Então é isso pessoal, vou ficar aqui. Seja gostoso de curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Deixa eu ver o que temos aqui. Até a festa das graças.